O governador Geraldo Alves, houve disputa, não teria cabimento em torno disso. Agora, o que houve foi a ideia da criação para fortalecer o partido do Conselho Político. Me oferecer a presidência, me oferecer uma ideia interessante, até do meu ponto de vista estritamente pessoal, melhor do que o ITV, embora eu estou aí para militar, como eu disse no discurso, para ser soldado do partido. É isso. Agora, tem muita fantasia que vai sendo alimentada e a partir dela vão sendo construídas outras fantasias e gerando palmas.